O que você tá fazendo aqui? Agora eu estou relaxando aqui no parque com o meu vô. Com o seu quê? Com o meu vô. Seu vô? Sim. Dono! Com o quê? É dono! Dono. Olha o bate de vô. Ai, sabe o que ele tá falando? Ele tá falando que o Butters fala com o Sagu. Agora eu tô aqui no parque relaxando com o meu dono. Agora eu tô aqui no parque relaxando com o meu dono. Com o meu dono. Quer dizer, com o meu master. Não. É, é assim. Esse é o resto pra vocês. Posso matar? Quer mais? É assim. Agora eu estou... Quer mais? Estou no parque relaxando. Procurando coisas para fazer. É assim mesmo. Debaixo do... Debaixo da... Comera! Tudo bem, não. Debaixo do... Debaixo do...